Música Gente, vamos começar a semana dando uma ótima notícia pra vocês? Pra quem gosta de coisa diferente, divertida, é nessa sexta-feira, aqui na Hiper Kids, a partir das seis e meia da tarde, pega a criançada, ou a criançada pega as titias, mamães, vovó, vem todo mundo pra cá. Olha quanta coisa vai ter, hein? O trenzinho, sabe aquele trenzinho que veio no final do ano, que arrasou, que foi ótimo, todo mundo adorou? Aquele trenzinho da Hiper Kids vai estar aqui, novamente, a partir das seis e meia da tarde. Além do trenzinho, três personagens, presta atenção. Galinha Pitadinha, aqui na Hiper Kids, sexta-feira. A Pepa, sexta-feira aqui na Hiper Kids, e o Olaf, aqui na Hiper Kids, sexta-feira, a partir das seis e meia da tarde, com um trenzinho, muita coisa divertida, olha, muitas surpresas, é a primeira noite divertida da Hiper Kids, nessa sexta-feira, 10 de abril, às seis e meia da tarde, tá bom? Então, criançada, saiu da escola, toma um banho gostoso, vem pra cá, vai ter as titias fazendo recriação, esse monte de brinquedo pra você conhecer, traga teu papai, tua mamãe, a família inteira, e vamos andar de trenzinho, vamos nos divertir. O pessoal não vive reclamando? Ah, quero uma coisa diferente? Pois é, já descobrimos uma coisa diferente pra essa sexta-feira, dia 10 de abril, a partir das seis e meia da tarde. Vou repetir, hein? Aquele trenzinho que teve no final do ano com sucesso, mas a Pepa, galinha Pitadinha e o Olaf, todos aqui na Hiper Kids. E a tenda da Cida também, claro, cobrindo esse super evento, eu quero pra essa criançada dar tudo na televisão. Por falar nisso, ó, tá cheio de fotos aqui, vem cá, Thiago, olha, cheio de fotos da última vez que o trenzinho esteve aqui, olha só, a última vez que o trenzinho esteve aqui, cheio de fotos que você também vai tirar agora, nessa nova empreitada aqui da Hiper Kids, dia 10, já abriu numa noite divertida. E olha aqui, ó, já trouxe um companheiro pra vir comigo, olha o que ele já tá levando. O que você tá levando, João? Capacete. Capacete, o que mais? Joelheira. Joelheira aí? Coscoveleira e skate. Não, aqui tem tudo que a criançada adora. E agora com essa noite divertida, hein? Imperdível. Primeira noite divertida aqui na Hiper Kids, sexta-feira, seis e meia da tarde. Ta-ta-ta-ta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri